Olá! Acho que não tem época do ano com maior carga emocional do que essa época de fim de ano, de festas. É a época que a gente começa a lembrar de quem foi, de quem passou, deixou uma certa marca pela vida da gente. E aí a gente acaba lembrando daquelas pessoas que fizeram bem, fizeram mal, fizeram bem, fizeram mal e acabaram indo embora por conta de que a parte ruim pesou mais. A parte que estava insuportável, que a pessoa às vezes ou não respeitava, ou não era recíproca, estava só você fazendo, dando, esperando e recebia tão pouco de volta, que aí se definiu por um rompimento. Ou às vezes nem foi questão de briga nem nada, foi afastamento, a pessoa precisou mudar, precisou se afastar, ou esfriou e aí ficou aquela coisa morna, então cada um foi para o seu lado. E nessa época começa a se lembrar dessas pessoas e sentir muita falta, e ter uma sensação muito forte de que você quer essa pessoa de volta, de que ela te preenchia, de que a presença dela era muito boa e fazia muitas coisas para você. Só que muitas vezes sentir falta não significa que você quer a pessoa de volta, porque aquela pessoa vem com o pacote todo, vem com tudo que acontecia, de bom, de ruim, de bom, de ruim, toda aquela mescla. Isso está significando que você quer sentir novamente o que a pessoa te fazia sentir, né? Toda aquela sensação boa, toda aquela alegria, todo aquele aconchego, todo, sei lá, o que você sentia com essa pessoa, é o que você quer sentir, não o que você quer essa pessoa. É que a gente fica acreditando que só tem uma pessoa capaz, com capacidade, com disponibilidade, né? De te oferecer esse lado bom da vida. Então, e a gente fica apegada, fica querendo e achando e elegendo uma única pessoa como responsável pela felicidade da sua vida, e não é bem assim, né? A gente precisa entender o que a pessoa faz, precisa entender que as coisas que a pessoa faz não necessariamente refletem quem a pessoa é. Isso a gente vê muito, por exemplo, quando está dando educação para os filhos. É muito importante, né? Todos os educadores, psicólogos, pedagogos, orientam que quando você vai dar bronca numa criança, por exemplo, deixar muito claro que não é que você não gosta da criança, você não gosta do que ela fez. Aquilo não representa ela como pessoa, mas está representando um comportamento que precisa ser mudado. E às vezes as pessoas pensam isso com relação aos seus relacionamentos, às vezes até de amigo, né? Mas ela é namorada, namorado, esposo, esposa, enfim. E começa a considerar isso, que não é a pessoa, só que ela não está mais, ela não é a pessoa que você está educando, ela não está mais em processo de formação. E o teu papel não é esse, ninguém precisa ser mãe, nem deve ser mãe, nem pai, de esposa, de mulher, de marido, de namorado, namorada, enfim. Os papéis são outros. Então sim, você precisa entender que se aquela pessoa é a pessoa que te faz mal fazendo aquele tipo de coisa, ela pode até mudar. Em algumas situações pode ter mudança. Claro, eu acredito. Se um psicólogo não acredita em mudança de pessoas, pra que que a gente faz terapia? Só que aí precisa ser o esforço individual. Aí cai naquela. A pessoa muda se ela quiser mudar. E ela muda se ela quiser mudar e se ela se esforçar por mudar. Porque não adianta só querer. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Mas precisa buscar caminhos pra essa mudança. Então a gente precisa entender isso. Que às vezes a gente apega a quem nos fez mal também, pelo tantinho de bem que fez em algumas situações, em alguns momentos. E entender que o que te faz falta é aquele lado bom. Então não bota isso tudo num pacote, considerando que aquela pessoa é a única capaz de te oferecer essa coisa boa. Porque isso você pode ter em outras situações. Então você identificar o que é que te faz falta. Identificar o que você quer e ir por aí. Porque às vezes você não quer a pessoa, não. Você quer a alegria que ela te trazia. Você quer aquela sensação boa que ela fazia você sentir. Então vai atrás dessa sensação boa. Às vezes nem é através de outra pessoa. Às vezes você consegue essa realização, esse bem-estar com você mesma. Às vezes o que a pessoa te dava era esse incentivo. Era fazer você se sentir bem com você mesma. Era dizer que você é maravilhosa. De repente você pode descobrir que você é maravilhosa ou maravilhoso por você mesmo. Sem ter alguém ali levantando tua bola. Aí você vai perceber que você continua maravilhoso mesmo quando a pessoa vai embora. Você não depende da presença dela para você estar bem, para você se sentir bem. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente conseguir superar essa fase de sentir falta. De começar a morrer de saudade. De começar a querer de volta. E achar que aquela pessoa de volta na tua vida vai ser a solução para o seu bem-estar. Porque se ela foi embora, motivos teve, você já deve ter analisado isso. E muitas vezes é importante a gente virar a página. Algumas vezes não. Vou dizer que é sempre, como eu sempre digo. Eu não sou aquela que coloca o preto no branco. Às vezes eu acho que até às vezes tem algumas pessoas que reclamam, colocam nos comentários. Ah, você falou, falou e não disse nada. Quando a pessoa fala isso, ela está querendo dizer que eu não dei uma receita de solução para ela. Eu estou dizendo para ela analisar a sua situação, a sua vivência, o que aconteceu com ela, como aquelas pessoas reagiram com ela, como agiram e como ela reage diante dessas pessoas para entender o significado dessas pessoas. Porque cada um é um. Então as pessoas podem mudar, pode. Reconciliações são interessantes em algumas situações? São sim, né? Pode acontecer e pode trazer muita felicidade. Mas em situações que a pessoa já foi embora, a gente se confundir e querer a pessoa de volta pelos motivos errados, é muito importante, né? Você saber onde é que você está pisando. É importante você saber o que você quer de volta. Se você quer de fato a pessoa com todo o pacote que ela te traz, ou você só quer uma parte, considerando no momento que você está considerando a retomada do relacionamento, você está considerando só uma parte, só que o pacote vem todo junto. Então você tem que considerar sempre o pacote. E não se deixar levar pela fragilidade de alguns momentos de fraqueza, alguns momentos de saudades, algum momento de precisar. Sim, todo mundo precisa daquele lado bom que alguém já fez, que alguém já trouxe e que você quer de volta. Então vamos pensar nisso. Às vezes a pessoa consegue sozinha, às vezes ela precisa de alguém para estar junto com ela, né? Analisando, investigando, indo mais a fundo, buscando aquilo que ela não consegue ver, mesmo porque tem muita coisa que a gente não quer ver. Às vezes está aí na cara da gente, a gente não quer ver. E alguém de fora dá uma cutucada, mostra ali, coloca no caminho. E aí a pessoa consegue enxergar assim e falar, nossa, era isso, estava sempre aqui. Ou então era isso, não estava aqui, mas agora eu achei. E aí é o psicólogo, é o profissional que faz esse trabalho de investigar e junto com você, trazer quem é você de verdade nessa história. Pensa nisso. Eu sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, não atendo no momento, mas eu apresento o meu site, que tem uma equipe bem bacana. Se você optar por um dos nossos, vai ser muito bem recebido. Aqui na caixa de informação tem todos os meios de contato. Seja bem-vindo. Obrigada por me ouvir.